Fala rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem fala com vocês? É o Romy Galera, sim, estamos de volta aqui para mais um vídeo do Hitman 3. Galera, é o seguinte, no último vídeo, a gente eliminou os dois, tá? E agora eu vou tentar fazer o desafiozinho, deixa eu mostrar para vocês, que é o de fazer a parada lá, destruir o bagulho, vou tentar fazer, eu não sei qual que vai ser, mas eu vou tentar fazer esse daqui, vou conseguir os dois acessos e vou fazer também a neutralização aqui da unidade de controle, tá bom? Eu acho que vai ser nesse, tá? Então, vamos lá, eu preciso pegar a unidade da minazinha. Chave pirata, tem o panfleto. E o bagulho da mina sumiu. Sumiu, galera, o bagulho. Eu não tenho. Ela caiu, é isso? Mentira. Eu estou achando que porque ela caiu, gente. O negócio foi lá para a casa do chapéu. Puta que parola. Eu não acredito. Não, tá aqui, ó, a chave dela. Não, tá aqui. Eu vou ter que ir lá embaixo. Deixa eu ver se tem lá embaixo. Mas ferrou. Porra, sacanagem, né? É, estaria por aqui. Mas não tá, não. É, gente, deu ruim. O negócio da mina não tá aqui. Então não vai dar para eu fazer. O que eu vou fazer, galera? Vou fazer só a saída do submarino, então. Vou fazer só a saída do submarino. Eu queria muito fazer os dois bagulhos ali, aproveitar que a minazinha tava ali. Ela realmente não ficou aqui, véi. Ela foi para cima. Tchau, sabe? Tchau, tchau. Tchau. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não vai dar certo isso aqui. Aqui é muito bagulho, velho. Acho que vou ter que carregar essa bodega aqui. Acho que não vai rolar aqui não. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Vamos lá. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Nem preciso mais subir ali, né? Eu abri um atalho aqui em cima e não abri? Tá de sacanagem, né, velho? Vamos embora. Vamos embora. Onde é você? Onde é minha pistolinha? Você, vai. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Bom, não é exatamente a maneira... a melhor maneira de destruir o bagulho, mas... Onde está? Onde está? Área clara. Vou procurar o próximo setor. Acertar a área! Precisamos encontrar o do submarino. Toda a área! Aparece os olhos! Apenas... Caramba, os caras não param de procurar! Calma aí, galera... Está quase indo! Gente, não para de procurar. Deixa eu ver onde é que é a saída do submarino aqui. Não é aqui. Eles não param de procurar a gente. A gente vai ter que sair daqui. Eles não estão parando de procurar. Eu vou ter que sair daqui. Acho que senão o jogo não vai liberar a área. Acho que é isso. Eu vou ter que sair daqui, senão... Eu iria mentir se eu disser que eu não me desculpe de alguma parte disso. É seguro dizer que eu não escolhi meus alíos por sua congenialidade. Mas eles não são todos como agora. Há bons pessoas aqui. As pessoas que querem as mesmas coisas que nós queremos. Mas agora é o momento de se sentir sentimental. Eu quero que o homem saiba daqui, né? Espero que esse cara saia daqui. Aqui da esquerda. Ele tá subindo. Não pode subir. Eu preciso ir por ali. Caralho, tá cheio de gente Não sai de gente aqui, mano Ferrou Posso sair por lá agora, né Mas tem esses caras que vão me ver Aí eu vou sair Vai pra lá Comandante, nada na minha posição, sobre Comandante, nada na minha posição, sobre Agora sim, olha lá Eles deram como liberados Não Afirmativo Não tem ninguém na minha posição Caralho, aqui, velho Desce, 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 desce Que susto, velho Os caras não param de procurar, meu pai Fudeu 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 Precisa achar a saída agora do submarino Seja onde ele estiver Tem uma ali do outro lado Como é que eu vou naquela ali Ah, o submarino deve estar ali Tá Vamos lá Mas foi meio difícil sair dali Pega ali, o submarino está ali Tirar uma salvada aqui Vamos lá, galera A gente não fez todos os desafios Que vai aparecer os desafios do último vídeo, tá galera O que a gente fez foi o destructive neutralization E a saída do submarino Que eu não sei qual que é Não apareceu não? Não apareceu a saída do submarino Por que não apareceu a saída do submarino? Não entendi Level 12 A gente já liberou um novo local pra sair, tá galera Ah, o Hidren Shine lá O Hidren Stash Beleza Então é saída do Shining Do lado do hipster lá, né E ganhamos um hook Um gancho Bom, deixa eu mostrar pra vocês o challenge, galera É... Porra Ah, vestido de hippie O Hidren só fez só isso daqui? Não Ah, vai, galera Eu vou sair de hippie Calma Voltaria onde eu tava aqui no finalzinho Era aqui, né Eu vou carregar Vou me vestir de hippie E vou sair por aqui Que eu vou fazer esse desafio Pô, não é possível Já tamo aqui, já Calma aí O que é isso? Caiu uns bagulho ali No way in... Ó, vamos de hippie E galera, quando vocês forem fazer desafios Façam isso, tá? Façam um save ali antes do finalzinho Pra poder... Pra eles poderem subir os challenges, tá? Senão o challenge não sobe Agora vai, né? Agora vai, né? Pelo amor Tá aí Maravilha 20 LEGO Submarinas 20.000 LEGO Submarinas LEGO 13 Gostei Mais uma... Uma interreladora SMG ali Show, galera Então Finalizamos aí Então 47 Leagues 47 Leagues Unders DC Beleza E fizemos também O negocinho lá do... Não sei aqui De neutralization Beleza? Então é isso, gente Valeu Um beijo Eu fui Tchau Tchau